Está disponível para você PCD o Fiat Pulse, finalmente né, mais uma opção de mercado interessante chegando aí no jogo A versão disponível que a gente vai ver hoje é chamada de Audacity Madureira é uma versão de entrada? Não pessoal, essa é uma das versões mais completas do Pulse, vem com motor turbo e um nível muito bom de tecnologia embarcada A Fiat já confirmou que está disponível para você o modelo com isenção de P e CMS e está dando um bônus de montadora E apesar de não ser a versão de entrada, você vai ver que esse carro ficou bem atrativo financeiramente falando E no final, depois de analisar o Pulse, eu quero saber sua opinião Fiat Pulse Audacity ou Nivus Sense? É meio desleal o comparativo porque o Nivus é a versão de entrada, né, contra o Pulse Uma versão que vem recheada de equipamentos, mas fazer o que, né? Os preços, se eu não me engano, estão meio parecidos aqui Vem comigo depois e avisa para a gente ver essa novidade O consultor PCD atende todo o Brasil Somos seu parceiro dedicado em isenções, tornando a compra do seu veículo mais acessível Nosso time tem uma vasta experiência na isenção de IPI, CMS, PVA, RODIS e todos os benefícios da pessoa com deficiência Nossa equipe simplifica o processo, guiando você desde a documentação até o final de toda essa jornada Nos chame no WhatsApp, tire suas dúvidas, faça um orçamento sem compromisso E descubra como nós podemos facilitar esse processo, garantindo a melhor experiência possível com o consultor PCD Vamos direto para o que interessa aqui, né, editor, por gentileza, coloca aí na tela as imagens do Fiat Pulse na versão Audacity Turbo Lembrando o seguinte, todos os vídeos aqui do canal, os comerciais que rodam, são das versões topo de linha dos carros, tá? Então, essa imagem que você está vendo na tela agora, essa sim é da versão Audacity Eu acho o Pulse um carro bonito, me agrada visualmente Quando nós chegarmos nas medidas, você vai ver que ele tem altura elevada, né, mesmo não sendo considerado uma SUV Vamos iniciar pelo cofre aqui Falando sobre a parte do motor, você está acompanhando aí, o motor é 1.0 turbo GSE T200, 3 cilindros flex, corrente de comando, 120 cavalos de potência, 20 kg de torque Peso potência aí de 9.49 Vem atrelado ao câmbio CVT que simula 7 marchas Consumo é interessante, pelo menos no divulgado aqui, né 8.4 na cidade, 10.2 na rodovia usando etanol Se a gente troca para gasolina, 12.1 na cidade e 14.4 na rodovia Esse carro vem com a garantia de 3 anos, né, e você vai gastar aí nas revisões, até uns 60 mil quilômetros Uma média aí de 6 mil reais, tá? O modelo faz de 0 a 100 em 9.4 segundos Pela questão de tamanho e design, você está vendo aí, é um carro bonito Tem linhas legais, né, 4.10 de comprimento, 1.77 de largura A altura é de 1.57 e o entre-eixos de 2.53 A altura do solo dele é 19 centímetros, então ele é bem alto para a categoria, né Com certeza Remete a um SUV mesmo Pelo menos esses SUVs de entrada aí Porta-malas tem 370 litros Tanque de combustível tem 47 litros de capacidade E o peso aqui, 1.234 quilos Dá para colocar reboque aqui no Pulsar e suporta até 400 quilos E externamente ele tem as rodas em liga leve 16 polegadas Com os pneus 195-60 Rodas bonitas, né DRL nos faróis, farol full-led, sensor de estacionamento Câmera de estacionamento Tem repetidor de seta no retrovisor Lanterna traseira em LED também, tá? Não é halógena Tem desbaçador traseiro e limpador traseiro Então falando de item de série básico, né Aqueles que você precisa para o dia a dia O Pulsar e cobre legal aqui, tá? Tem 4 airbags, 2 frontais e 2 laterais Vem com motor de tração, motor de estabilidade Freio disco nas rodas dianteiras Sistema de frenagem ABS, né Com EBD Que é um sistema mais moderno de frenagem No interior, a gente está vendo o painel aí Um acabamento ali em plástico Não é um plástico daquela péssima qualidade Que a gente vê em alguns carros É um plástico com uma qualidade legal Multimídia destaca ali, né Tipo pedestal Tem gente que gosta, tem gente que não gosta Vai de opinião Eu prefiro normal ali no painel mesmo, sabia? Mas vai de gosto aqui O Pulsar acompanha a direção elétrica progressiva O ar-condicionado digital automático Tem piloto automático Regulagem no volante Painel é digital, tá? 3.5 polegadas USB para quem vai na frente e atrás Vidros elétricos nas 4 portas Sistema on-touch Então dá um toque e ele já sobe Bancos são em tecido E a mídia que eu comentei ali É de 8.4 polegadas Multimídia já com Android alta E a Apple CarPlay sem fio, tá? Embaixo da mídia você também tem O espaço ali para carregar o celular Por indução Chave do carro Tipo presencial Completinho, né pessoal? Bem completo Vamos dar uma olhada no preço aqui Preço público Está mais barato que o concorrente direto dele Que é o Nivus, né? O preço público aqui está 118.990 Sem isenção A Fiat aplicou um bônus Para você PCD Então além das isenções tem um bônus Sai para você Por 96.139 O valor aqui do Pulse É um desconto grande Atende as necessidades aí De uma parcela do pessoal Que está buscando um carro compacto Então essa é a atualização aí, né? Atualização não É a novidade, né? Os valores atualizados aqui Do mais novo lançamento para PCD Fiat Pulse aqui Na versão Audace E aí? Diz para mim Você colocava na garagem O Fiat Pulse Ou você colocava na garagem O alemão, né? Muita gente gosta Volkswagen Nivus Falando de preço Só para você entender Eu vim dar uma consultada aqui O Nivus está saindo para você No preço final Por R$100.700 O Pulse por R$96.140 Então ele está um pouco mais barato Que o Nivus De novidade que a gente teve no Nivus Vai sair confirmação ainda Mas eu já vi um vaza Que a Volkswagen Desistiu de deixar o Nivus Sem multimídia E acrescentou a multimídia nele Tá? Acho que deu uma fiascada Nas vendas Não estava vendendo nada Eles voltaram a multimídia Para a versão Sense Mas de qualquer forma Aqui eu acho que o Pulse Acaba estando mais completo Preciso dar uma comparada Mas diz para mim O que você acha? Qual dos dois você Daria preferência aqui no caso? Nós vemos novamente amanhã Por isso confere sua inscrição no canal E tamo junto pessoal O que você acha que o Pulse